Caríssimos filósofos iniciados e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, faremos considerações sobre um fenômeno que, em alguns grupos maçônicos chamados de lojas, é um pouco comum, recorrente, e traz algumas preocupações e inquietações ali aos companheiros da entidade. Há questão daqueles que não pagam as taxas devidas à ordem maçônica, os chamados inadimplentes. Afinal de contas, quais são os mistérios simbólicos terríveis e fascinantes que cercam mais esse capítulo, esse tema, que é tão relevante para todos, maçons ativos e nativos, e também aqueles possíveis candidatos a um dia participar da ordem maçônica? Afinal de contas, por que todos têm essa obrigação de pagar as mensalidades e as taxas da oficina? Ok, para responder isso como tesoureiro, é muito simples. A maçonaria é uma associação, é uma entidade que tem existência concreta, regular, no mundo jurídico, tem CNPJ, alguém tem que pagar a conta de água, a luz, telefone, aluguel, a limpeza dos espaços do templo. Existem custos com pecúlio também, que oneram muito o grupo. Portanto, as pessoas que pretendem um dia participar de qualquer tipo de associação, entidade, ah, eu quero ser membro lá do clube do Fusca, da associação que protege as baleias, tartarugas, eu vou entrar no clube de tiro ao alvo, no monte Sinai. Não tem jeito. Isso tudo implica em custos, em taxas, obrigações pecuniárias. A maçonaria não recebe ajuda do governo, não recebe também doações ou apoio de grandes fundações filantrópicas internacionais, como alguns acreditam. Então, quem paga tudo ali são os próprios membros, os obreiros, que não tem como fugir disso. Ademais, como os custos são fixos, se 1, 2, 3, 10 não recolhem essas taxas, eles estão jogando todo esse valor, essa despesa, nos ombros dos outros. Atenção, meu amigo, você que é extremamente zeloso com suas contas, os pagamentos mensais, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, isso não tem taxa, custo nenhum para você, e também ative o sininho de notificações. Muito obrigado. Meu prezado irmão hospitaleiro, o que acontece com aquele membro da maçonaria que para de pagar as mensalidades, mas isso ocorre porque ele está numa fase financeira muito difícil, muito ruim, numa crise. Se você não está pagando as mensalidades porque você está em uma crise financeira, está com sérios problemas econômicos ali na sua vida, que independem da sua vontade, da sua dedicação, do seu talento, você perdeu o emprego, ou você como empresário faliu ali, o seu empreendimento está quebrado, está com um problema de saúde grave na família, ou em si mesmo, nasceram lá seus trigêmeos, você está se divorciando da sua quarta ex-mulher, sei lá. O que pode ser feito em relação a uma iniciativa, uma ação, digamos, fraternal, de amizade, companheirismo, não prevista em nenhuma norma, regra ou emaçônica, formal, escrita, mas na prática isso é muito comum. Você deve procurar ali, ou o presidente, ou outras pessoas mais antigas do grupo, relatar o seu problema, e certamente será feita uma ação entre amigos, de forma que outros membros do grupo vão custear, de bom grado, felizes, o valor da sua mensalidade por um tempo, seis meses, um ano, dez anos, cinquenta anos, seja como for. Mas lembre-se, isso geralmente ocorre com aqueles membros que estão frequentando as reuniões semanais, caso contrário, isso não dá muito certo. Porém, meus caros, existem aqueles casos em que o membro não paga as mensalidades porque ele não quer. É um inadimplente voluntário. Meu caro irmão orador, afinal de contas, o que acontece com esses cidadãos que não pagam as suas mensalidades, simplesmente porque não querem fazer isso? Muito bem, meu caro inadimplente por opção. Você que está aí com a vida mansa, não tem nenhum problema, graças a Deus, está aí trocando de carro toda hora, comprando casa na praia, rancho, parabéns, sucesso é sempre bom, com dignidade, com honestidade. Mas você não recolhe as taxas da maçonaria. O que deve acontecer com você? Primeiro, além de você ter seu nome divulgado após algum tempo ali que está inadimplente para todos os membros do grupo, todo mundo vai saber, olha, o fulano ali não está pagando a mensalidade. Você pode ser submetido a um procedimento administrativo na loja maçônica em que você será desligado do grupo. Você vai se tornar um maçom irregular. Não terá nenhum documento em mãos, um certificado, um diplominha, assim dizendo, estou kits com a maçonaria. Você vai sair sem nada, não poderá se filiar a mais nenhum outro grupo. A vida segue, a amizade segue, tudo tranquilo, exceto em relação às colunas, à ordem maçônica. Ali dentro, você não participa mais. Interessante observar que existem alguns mistérios, alguns labirintos tortuosos, tenebrosos, que envolvem essa questão de existirem inadimplentes que não pagam porque não querem pagar a mensalidade da loja. Em primeiro lugar, temos esse mistério extremamente bizarro do membro que não quer pagar simplesmente porque não tem vontade. Acumula uma dívida, joga ali nas costas dos outros esse encargo. Por que será que ele faz isso? Deve ser um mistério de um grau extremamente elevado, transcendente. O segundo mistério que também cabe uma reflexão aqui é porque alguns membros do grupo que sabem que essa pessoa está inadimplente apoiam essa situação. acham que não deve ser tomada nenhuma atitude no sentido de afastar essa pessoa do grupo até porque quando você afasta o indivíduo ali da entidade maçônica, o seu passivo, a sua dívida, o custeio ali das mensalidades para de se acumular. E o terceiro mistério tenebroso, escabroso aqui, digamos, é porque essa pessoa que geralmente já não está frequentando a loja, os trabalhos semanais há muito tempo, anos às vezes, a gente já conversou sobre isso em um vídeo recente aqui do canal. Essa pessoa então que já não frequenta a loja, não tem função, não participa das reuniões semanais, devia então se desligar do grupo. É só pedir lá, fazer um pedido de desligamento, quitar a sua dívida, o que tem acumulado ali dos meses e anos que ele não recolhia as taxas, está tudo bem, tranquilo. Mas muitos nessa condição de não pagamento não realizam esse pedido. Fica aí um trauma, um receio de falar não, não quero sair. É difícil entender porque ele não quer sair de uma condição em que ele já não está. E pior ainda, algumas vezes, ele gosta de ficar ostentando na mídia, em grupos sociais, internet, grupos de conversa instantânea, essa sua condição de maçom, situação extremamente triste, lamentável, e que devia ser evitada e combatida por todos aqueles que compreendem os desígnios, os caminhos da legítima luz, da força, sabedoria e da beleza. De qualquer forma, meu prezado, cidadão zeloso de suas obrigações, pecuniárias, não se esqueça, nesse momento, de se inscrever em nosso canal, aqui você não tem que pagar taxa nenhuma, comprar curso, comprar livro, nada disso, hein? E também, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, grande abraço.